A 20ª Feira Gastronómica do Porco em Boticas pautou-se, como tem vindo a acontecer, edição ou pós-edição, com um crescimento em todos os aspectos, ora em número de produtores, ora em número de visitantes, ora a quantidade de produtos vendidos. Depois das cerimónias protocolares nos espaços do Conselho, presididas pelo Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel João de Freitas, a comitiva rumou ao pavilhão multiusos. Para Fernando, queiroga, autarca de boticas, é este o caminho a seguir, ou seja, continuar na aposta da qualidade dos produtos. Falta bom negócio, mas também deve ser fundamentalmente à qualidade dos produtos que aqui são vendidos, porque nós não conseguimos enganar ninguém e é isso que vamos transmitindo aos produtores pela qualidade e para que nunca deixam da gênese destes produtos. A tradição, da forma artesanal que sempre é feito, porque só assim é que estas feiras têm sucesso. Aliás, e eu fico muito, 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 aprecio muito esta atitude do Sr. Secretário de Estado em ter uma visão diferente para a nossa agricultura familiar, porque aqui há uns tempos passava a ideia de que efetivamente nós não tínhamos futuro, porque só produzindo em grande quantidade, em grande escala, aqui isto tinha sucesso. Vem-se a constatar que não é verdade, estes produtos têm bom rendimento, têm boa venda e, portanto, nós temos esta obrigação, o poder político tem esta obrigação de contribuir para a venda destes produtos, com a realização destas feiras, destes eventos, aqui e noutros concelhos, porque as pessoas continuam a acreditar e cada vez têm mais brilho, mais orgulho nos produtos que produzem sentem satisfação, cada ano acho que é sempre melhor, porque também têm notado, efetivamente, que é uma boa fonte de rendimento para os agricultores familiares, para esta gente que continua a acreditar nestes territórios, para esta gente que continua aqui a resistir a tudo e a todos e que continua aqui a viver. Portanto, temos de ter uma atenção e um carinho muito especial para com esta gente, porque estes territórios só têm futuro, por mais equipamentos que tenham, por mais infraestruturas que tenham, se não houver população, desaparecem naturalmente e, portanto, nós temos de ter aqui um carinho muito especial para com esta gente. Em relação aos produtores, referiu. Deram-me todos um feedback de satisfação, de agradecimento e de uma vontade para continuar que nunca deixe cair estes eventos. Foi isto que eles me foram transmitindo. Estão satisfeitos pelo dia, o dia de abertura, normalmente nunca é um dia que têm muitas vendas. Hoje já tiveram boas vendas. Portanto, como sabemos, o fim de semana é quando há influência de mais gente. Mas é o que eu sempre lhes tenho dito. Independentemente da nossa promoção, da nossa divulgação, que nós puxamos sempre para cima dos nossos territórios. Se não houver a qualidade dos produtos, as pessoas não vêm mais. E eles isso já interiorizaram, isso já estão consciencializados, que é na qualidade que estes produtos têm sucesso. E, portanto, estão contentes e que estão esperançosos que, normalmente, têm sido sempre assim. E este ano, garantidamente que não vai falhar, ao chegar ao final de domingo, têm tudo vendido e com uma boa receita também para ajudar esta gente a continuar aqui nestes territórios. Miguel João de Freitas realçou, entre outros aspectos, que a pequena escala é importantíssima para o desenvolvimento rural. É uma feira consolidada, é uma marca importante deste território. O fumeiro é cada vez a expressão máxima que temos do Alto Tâmega. E, portanto, esta feira é, certamente, uma feira que marca o calendário nacional e que nós pretendemos agora integrar num grande movimento a favor da dieta mediterrânica. Estamos a trabalhar agora para levantar voo com esta ideia da dieta mediterrânica, que, como sabem, é património mundial, da Unesco, e vamos associar aquilo que são as várias feiras a esse movimento. Vim cá, naturalmente, a convite do Sr. Presidente de Câmara. Como disse, 20 anos depois, estive cá na primeira edição. Estou agora, desta vez, noutra condição. A primeira vez, enquanto Diretor-Geral do Desenvolvamento Rural, agora como se está de Estado do Desenvolvamento Rural. E, portanto, é com uma enorme satisfação que me associei a esta feira. Dei a volta, falei com os produtores. São produtores que estão satisfeitos com o que fazem. Sentem que esta é uma atividade que, acima de tudo, recupera uma tradição deste território. Que faz desta atividade uma atividade que cria rentabilidade e sustentabilidade para fixar as famílias. E, portanto, são pequenos produtores. E, naturalmente, o trabalho que também estamos a desenvolver na defesa da pequena agricultura familiar é essencial e também vim trazer essa nota a esta feira. Estamos agora a lançar a consulta pública da pequena agricultura familiar para apoiar mais estes produtores. E também encontrei aqui duas gerações, pelo menos, de produtores. Isto é, pais e filhos. Uma avó. A avó foi quem passou a prática. As filhas, em geral, são aquelas que receberam essa prática e agora estão já a passar a uma nova descendência. Isto é, é uma atividade intergeracional. Entendemos que é associando tradição e inovação que nós somos capazes de fazer o caminho do futuro. Agora, é evidente que esta feira mostra bem como nós temos necessidade absoluta de manter aquilo que são as formas de fazer tradicional. Isto é, não mudarmos aquilo que é o caminho que aprendemos com os nossos antepassados, aquilo que eles, no fundo, nos ensinaram. Porque, hoje, cada vez mais, esses são produtos que vão ser valorizados. Isto é, cada vez mais nós vamos ter pessoas a procurar este tipo de produtos. E, portanto, a ideia de que nós podemos desenvolver no interior produtos de pequena escala com mais valor é uma ideia-chave. Isto é, não podemos perder a ideia da pequena escala. Isto é, a ideia de que o futuro se faz pela indústria, por processos industriais, é uma ideia feita, mas não é uma ideia boa. A ideia boa é que nós podemos também fazer, através da pequena escala, produtos com muito valor. E é isso que nós encontramos aqui. E isso é muito importante, porque isso permite que as famílias cá fiquem, permite que os jovens aqui desenvolvam a sua atividade e que se fixem nestes territórios que bem precisamos, que não sejam territórios abandonados. E, portanto, é com este tipo de atividade, porque este tipo de atividade serve também para vender, para fazer negócio, para ter rentabilidade, isso é fundamental. E, portanto, é com este tipo de evento que nós somos capazes de fixar as pessoas nestes territórios. Em relação à floresta, Miguel João de Freitas referiu. A questão florestal é hoje a prioridade do país. Nós estamos a trabalhar com os municípios, estamos a trabalhar com as comunidades intermunicipais, para fazer um novo planeamento florestal. Nós não estamos satisfeitos com a floresta que temos. Durante os últimos 20 anos, a floresta cresceu de forma desordenada. É preciso olhar de novo para a floresta. É preciso, acima de tudo, trabalhar com os municípios, no sentido de, em cada município, sermos capazes de ter uma floresta mais ordenada. Mas, acima de tudo, o trabalho entre os municípios. E, por isso, o papel das comunidades intermunicipais é essencial. Na próxima segunda-feira, vamos lançar o concurso para a criação dos gabinetes técnicos intermunicipais. Isto é, vamos ter técnicos nas comunidades intermunicipais que vão articular o trabalho que é hoje feito pelos gabinetes técnicos florestais. A ideia é que a floresta não tem fronteiras nem limites municipais. É preciso que os municípios trabalhem em conjunto. E, portanto, esse gabinete técnico intermunicipal vai ser muito importante. Para além disso, também na próxima segunda-feira, vamos lançar as brigadas de sapadores florestais. Isto é, a ideia de que não mais atribuiremos equipas de sapadores florestais aos municípios. A ideia é que haja brigadas de sapadores florestais, constituídas por três equipas de sapadores florestais, que são conduzidas pelo tal gabinete técnico intermunicipal e que trabalham em territórios mais vastos e que vão para lá daquilo que é a fronteira municipal. Portanto, a ideia da intermunicipalidade na floresta é uma ideia nova que nós queremos construir. Para os visitantes é sempre com satisfação e, de certo modo, surpreendente o sucesso deste evento, que já vai na sua vigésima edição. É muito importante, não só para o município de Boticas, mas para todo o Alto Dâmaga. Vem abrir agora uma época de feiras do Fumeiro e, efetivamente, é muito importante para a economia local. Traz muita gente, dinamiza economias com os nossos produtos, divulga aquilo que de melhor se faz na região e, portanto, é com muito gosto que eu me associo a estes eventos, porque, efetivamente, promovem a nossa região, neste caso, o Conselho de Boticas, mas trazer gente ao Conselho de Boticas é também trazer gente ao Alto Dâmaga. E, portanto, nós congratulamos-nos com o sucesso desta iniciativa e esperamos que, efetivamente, durante o fim de semana muitos milhares de pessoas passem por boticas para provar os deliciosos sabores aqui da Feira do Porco que está na sua vigésima edição, também uma data muito bonita. Sim, já viemos cá várias vezes da Pedra Salgadas. Quando venho aqui, praticamente, as feiras venho aqui sempre, nunca falho. A gente tem que se desfair com alguma coisa, não é? O produto é bom, sabe como é que é. O produto transmontano é sempre bom. Estive a ler o jornal hoje de manhã e vi aqui uma feira aqui em Boticas e vi a passear aí para aqui. Vi dar uma volta, estou muito contente, tenho muita gente para ver. é espetáculo isto. Isto é interessante. É, vamos a ver se eu faço umas compras, se a minha mulher deixa fazer umas compras. Dizem que aqui é tudo muito caro, porque é muito caro. Tenho aqui coisas boas para comer, mas vamos a ver. Estou ali debaixo dela, vamos ver se ela vai comprar. E é a primeira vez que há bem e gosto muito de estar aqui. Gosto muito. É um passeio bonito vir aqui e torna-se interessante. Preparava muito menos gente, mas está um bocadinho de calor aqui, aqui diante. Isto tem que ser umas condições com o melhor, melhor. Isto está pequeno, para as pessoas que vêm aqui isto está muito pequeno. Isto tem que ser maior, tem que arranjar um pavilhão. O César. Tem que subir sangue curta, para ti tem que subir sangue curta, não é super curto. Vou comprar um sorriso. O César e eu. Vou comprar aqui o sorriso. As minhas compras foram feitas ontem com a minha mulher. Fizemos tudo, tínhamos a fazer. Hoje, ela foi servir no restaurante, porque é a vida dela, não é? E hoje, vim para aqui, eu sou de Líbadeira, a Checa dos Bois, que eu gosto muito. Não pode passar uma Checa dos Bois sem o restaurante. E ela lá fica o restaurante. É a primeira vez, venho cá, venho de Vila Nova de Gaia, pensei que isto que era uma festa muito pequena, nunca tinha visto, não é? Realmente, está muita gente, e está bonito. Vim aqui à Festa do Fumeiro, vim ver a Checa dos Bois, também nunca tinha visto cá ao vivo, não é? É uma coisa que, engraçada. Fui aqui à parte do Fumeiro, está, tem chouriço, presunto, tudo de qualidade, tudo muito bom, vinho, está uma casa, tudo cheio, está tudo bom. Próxima festa, provavelmente, venho cá novamente, não é? Estou a gostar, e venho cá. hoje não vou ficar por cá, e vou regressar na segunda-feira. Eu venho cá todos os anos, venho de propósito da França, para mim, aqui esta feia, faço parte do Conselho de Boticas, da aldeia de Pinho, e venho cá todos os anos. Este ano há muita gente, muita, muita gente, o tempo esteve bom, e o vinho também, e as chouriças. É muito bom, é? É número, número um será de Montalegre, mas este também não fica muito atrás. Há muita gente, também atrás, aqui muito povo. Também, isto é bom, boticas, pois também, ao vinho dos mortos, também, que também é bom em boticas, também é muito bom, e claro, também puxa muito, muito povo, não é? Tem muita gente, e há outras coisas, claro, há outros produtos, também, também é bom, cá para a terra de Barroso, nós somos barrozões, temos que puxar também cá para a nossa terra, não é? Pois, eu fui imigrante quase 40 anos, mas cá vim regressar à terra de Barroso, tenho muito gosto e prazer de ser barrozão. Tenho visto aqui boas coisas, muito bonito, fica bem aqui, bom, é bom. cada vez melhor. Não estava à espera, hoje, de haver tanto pessoal, o domingo, pensei que havia menos, mas há muita gente, não sei, ontem e anteontes, soube, soube, tanta como hoje, mas hoje, por acaso, está muito pessoal. Fui às chegas, e gosto muito das chegas, já vi ontem na internet, também uma aqui boa, digo assim, senão tenho que ir à botica também para ver as chegas, sou muito apaixonado por as chegas dos boi, é tradição cá de Barroso. as levas. Isto é capaz de estar à lanha, Para os produtores foi mais um fim de semana de muita venda e, mais uma vez, ultrapassando as melhores expectativas. Vendi mais do que o ano passado, o produto é de qualidade, este ano correu muito bem, houve mais pessoal, é o terceiro ano que aqui estou e se calhar para o ano ainda não tenho a certeza se virei, mas se vier irá correr muito melhor, irei vender mais ainda. Já venho há oito anos, o ano passado foi muito, muito bom, este ano chegou ao mesmo patamar do ano passado e estamos muito contentes, estamos satisfeitos, somos muito bem tratados aqui, tratam-nos do melhor que há, têm um respeito que nem há, vem o Presidente quase todos os dias ter connosco e estamos contentes como somos de Montalegre e somos tão bem tratados. Quanto ao fumeiro, vamos fazer mais, cada vez, cada ano aumentamos e cada vez vamos fazer mais e melhor. Já venho cá há cerca de seis anos, correu bem, correu como nos outros anos, mais ou menos, teve bastante gente, sim. O que vendi mais foi plantas medicinais, mel e algumas compotas. Gosto muito do convívio com as pessoas aqui em boticas, é sempre um balanço positivo, vale sempre a pena vir. Questionámos João Paulo Costa, veterinário municipal, qual o procedimento de controle para que tudo corra sem incidentes. É um processo longo que vai começar para a feira do ano que vem, já muito em breve, com a marcação dos porcos, dos que irão ser transformados para o ano, e depois com o nosso acompanhamento, com a vistoria às explorações, o local onde os porcos são estabelados, a alimentação que lhes é dada, as condições de maneio, de bem-estar, aos programas profiláticos obrigatórios pela Direção-Geral Veterinária, depois segue-se as matanças, e depois nós controlamos também o fabrico do fumeiro, visitamos as cozinhas tradicionais de produção, vemos as condições de higiene, vemos a forma como as pessoas manipulam os produtos, e depois culmina então aqui, realmente na entrada do controle de qualidade, onde tudo inicialmente é pesado, é registado num programa informático, e verificamos as condições tomárias de higiene e de segurança alimentar. E em termos de rejeições, perguntámos? Felizmente para nós, e também felizmente para os produtores, e ainda melhor para o consumidor, ano após ano rejeitamos menos, e isso é fruto de quê? É fruto em primeiro lugar do empenho dos produtores, é fruto também do grau de exigência que nós impomos, é fruto da experiência dos produtores, porque ano após ano se vão apercebendo melhor, quer do nível de exigência que nós impomos, quer inclusivamente da capacidade deles para produzir, que cada vez são melhores, cada vez produzem melhor, e cada vez produzem dentro daquilo que é suposto ser produzido, em dois tipos de circunstâncias, que é muito importante vermos, porque quando nos referimos a qualidade, qualidade pode ser muita coisa, a qualidade, numa designação assim genérica, é a gente obter de um produto aquilo que espera dele, mas há dois grupos essenciais de qualidade, ou duas particularidades essenciais da qualidade, que é a qualidade organolética, que é a gente provar e saber-nos bem, e a qualidade sanitária, que é para além de provarmos e de nos saber bem, é provarmos, sabermos bem e não nos fazer mal, e portanto os produtores na verdade vão conseguindo fazer isso, e é isso que nós também tentamos impor, e é esse o nosso grau de exigência, é que cada peça que ali entra para venda e que o consumidor adquire, que ao chegar a casa a possa comer tranquilamente, que desfrute, que goste, que fique com vontade de voltar novamente para o ano à feira, a esta e a outras, e visitar novamente aquele produtor e tornar a comprar, portanto fidelizar o consumidor, mas que fique tranquilo, porque passado umas horas vai continuar bem, no dia seguinte vai estar bem também, e por aí fora, ou seja, que o produto seja seguro. Em termos de melhoramentos, referiu? Há sempre a melhorar, este ano o que é que nós rejeitamos? Uma ou outra peça porque não estava assim tão bem curada? Porque às vezes acontece, e se sabe que isto é um fenómeno difícil de controlar, a produção de fumeiro não é para toda a gente. Eu costumo dar uma imagem aos produtores que isto é como os carros de corrida, eles podem ter o melhor carro de corrida, mas se não souberem conduzir bem, nunca vão ter boas provas e não vão fazer bons resultados, porque é a mesma coisa, podem ter porcos excelentes, podem ter cozinhas muito boas, mas se não souberem trabalhar, também não vão fazer um fumeiro tão bom. E depois ainda há, aqui pelo caminho, curvas mais apertadas e menos apertadas, e variam consoante os anos, que é como nas corridas, consoante os circuitos. E o que é que são essas curvas? Olha, é por exemplo a estabilidade do tempo, porque se o ano estiver muito seco, desde que há transformação até à entrada na feira, é fácil. Não é preciso ser grande perito para fazer um bom fumeiro e para que ele fique bem curado. Agora, se pelo meio vão aparecendo uns dias com chuva, com neve, com nevoeiro, com grandes umidades, isto altera completamente as temperaturas, altera a umidade relativa, isto interfere diretamente na qualidade do fumeiro, na capacidade de retenção da água do mesmo, no grau de secagem, inclusivamente depois na parte final, no sabor dos alimentos, e até na capacidade de eles resistirem e de durarem e de não se estragarem tão facilmente. Fernando Queiroga, presidente do município, mostrou a sua satisfação da maneira como decorreu a géssima edição da Feira Gastronómica do Porco. Mais uma edição da Feira Gastronómica do Porco, mais um sucesso para o Conselho de Boticas e para a região. Há 20 anos que fazemos este evento, sem interrupções nenhumas, e fazemos este evento fundamentalmente desde a gênese desta iniciativa. Nós sempre tivemos como objetivo promover o mundo rural, os produtos de qualidade, a excelência que estes territórios têm, e ficamos cada vez mais gratos com o reconhecimento desta nossa iniciativa. Aliás, estes territórios têm potencialidades variadas, e aqui há uns tempos, se calhar passava-se a mensagem de que estes territórios não têm um futuro, estes territórios, mesmo a própria pequena agricultura que se faz nestes territórios não ia ter sucesso, porque não ia ter escoamento, e de facto passado algum tempo vem-se a reconhecer que, independentemente de existirem produtos industriais, que têm que existir porque há consumos em massas, mas também têm que existir estes produtos tradicionais feitos desta forma tradicional, por esta gente que continua a viver nestes territórios. E nós, quando falo em territórios, falo em boticas, mas também falo nos conselhos que são vizinhos de boticas. Este território que se chama Alto Tâmaga, constituído por seis municípios, que tantas potencialidades têm e que cada vez mais está a ser apreciado por muita gente. E portanto, esta feira vem nesse seguimento, vamos cada ano aperfeiçoando e dando aqui um toque para melhorar esta feira, e temos conseguido os nossos intentos, tem cada vez mais gente e cada vez tem mais vaidade, deixa-me chamar-lhe este nome, vaidade, nos seus produtos, tem orgulho nos produtos que fazem. E o sucesso destas feiras só o é desta forma, porque efetivamente, independentemente da nossa publicidade, da nossa promoção, tem a ver com a qualidade dos produtos. As pessoas, de ano para ano, vão passando a palavra, vão vindo a boticas e a outros conselhos, mas neste caso a boticas, e vão passando a palavra para trazerem um amigo e vêm sempre a seguir buscar mais produtos. E este ano foi mais um ano de sucesso, com enchentes, com gente a levar a vender o seu produto em grande quantidade, mas esta feira também tem outra particularidade. Esta feira tem a questão gastronómica, porque nós também queremos neste evento alavancar a gastronomia do nosso concelho. E temos-lo conseguido, paulatinamente, passo a passo, vamos cimentando o nosso objetivo, que é as pessoas virem cá nesta altura, degustarem a nossa gastronomia e a seguir, durante todo o ano, também visitar o Conselho de Boticas para que vejam outras riquezas que o Conselho tem, mas também não só o Conselho de Boticas. Nós temos que fazer parcerias em rede, porque podem vir a boticas, vocês podem visitar os outros concelhos aqui à volta, porque este território que se chama Alto Tâmega tem, de facto, muitas potencialidades. Mais um sucesso da 20ª edição da Feira Gastronómica do Porco de Boticas, onde mais uma vez se bateu o recorde de vendas. Um crescimento que se tem vindo a verificar edição após edição. A satisfação foi generalizada, principalmente a todos os que puderam levar consigo para degustação o melhor refumeiro da região.